E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Coelho, guitarrista do Biquíni Cavadão, e eu queria agradecer muito ao convite para estar participando aqui dessa live com vocês. Ao vim da Music Box, Ana Paula Romero, nossa assessoria de imprensa, nossa assessora, Júlio e Carol, nossos empresários. É um prazer enorme estar aqui com vocês, cara. Eu estou aqui na minha casa, no Rio de Janeiro. Deixa eu dar uma diminuída uma vez aí, que eu estou aqui. Bom, galera, um negócio assim, eu estou muito honrado e feliz de estar participando. A gente já está com uma parceria com a Music Box, eles foram responsáveis por uma grande divulgação do nosso DVD Me Leve Sem Destino, que a gente gravou em Goiânia, e eles tocaram demais esse DVD, e foi ótimo para a gente. Foi muito legal, a gente iniciou assim essa parceria, depois fizemos uma gravação de um show em São Paulo, que foi a nossa primeira live, a gente transmitiu o show, estávamos interagindo com as pessoas. Foi a nossa primeira live, primeira e única, porque a gente optou por não fazer nada, não. A gente teve uns pedidos, mas a gente achou melhor ficar sossegado em casa, a gente falar, cara, vamos ficar sossegado, não vamos fazer nada por enquanto não, a gente vai ter muito tempo para fazer shows, já fizemos milhões de shows na vida toda. A gente aceitou assim, a gente ama tocar, é claro, o que a gente mais gosta de fazer na vida é tocar, a gente faz isso desde que a gente tem 18 anos, então foi difícil para a gente parar com tudo e ficar em casa e tudo, mas a gente seguiu a vida e vamos em frente, cara. E o negócio que a gente ama fazer é tocar, eu amo tocar para as pessoas, então é o que a gente pode fazer agora, então vamos em frente, né, cara? Vamos começar com uma música chamada Dani, que foi uma música que eu fiz com o meu grande amigo Mano Góes, no Rio de Janeiro, quando a gente, em 2003 mais ou menos, a gente estava num bar conversando sobre coisas da nossa vida, coisa da coisa da banda dele, o Jamil, ele era, no caso, ele é o fundador de Jamil nessa época que ele tocava na banda, a gente fez Dani e é uma música que foi o primeiro sucesso que a banda, que o Biquíni Cavadão teve, que foi uma música que partiu de mim, eu já tinha feito outras músicas, mas nenhuma tinha virado um sucesso, como o Jando Antani, a Janaína, a Zé Ninguém, e Dani foi a que atingiu um grande sucesso e é aquela que eu vou começar aqui hoje. Dane-se a hora, se é cedo, se é tarde, dane-se a capa, a foto, o cart, dane-se o mundo, o raso e o profundo, dane-se nada, dane-se tudo, quando você tá aqui, dane-se o mundo, quando você sorria, dane-se o filme, a história, o ator, dane-se Gabriel, Daniel Monroe, dane-se Figo, Ronaldo, se dane, dane-se tudo, que não tiver, dane-se, só penso nela, quem é, no nome dela, é Daniella. Dane-se o clipe, a pão do cantor, dane-se o tédio, o vento, o calor, dane-se o tempo, o passado, o futuro, dane-se nada, dane-se tudo, quando você tá aqui, dane-se o mundo, quando você sorria, dane-se o emprego, o salário, o patrão, dane-se o medo, a loucura, a razão, dane-se a moda, se é brega, o armane, dane-se tudo, que não tiver, dane-se. Só penso nela, quem é, no nome dela, é Daniella. Só penso nela, quem é, no nome dela, é Daniella. Dane-se a hora, se é cedo, se é tarde, dane-se a capa, a foto, o encarte, dane-se o mundo, o raso profundo, dane-se nada, dane-se tudo, quando você tá aqui, dane-se o mundo, quando você sorri, dane-se o filme, a história, o ator, dane-se Gabriel, que ele morrou, dane-se o vivo, o náutico, dane-se tudo, que não tiver, dane-se. Só penso nela, quem é, no nome dela, é Daniella. Só penso nela, quem é, no nome dela, é Daniella. Só penso nela, quem é, no nome dela. Eu não canso de contar a história dessa música, porque ela foi feita com muita naturalidade, muita espantaneidade, então eu acho que isso passou bastante para as pessoas, do jeito que ela foi feita. A gente tava num bar, eu, mano, a gente escrevia sobre as coisas que estavam acontecendo, a gente perguntou o nome da hostess do bar, um dia nossa amiga, Dani, e ela falou, Dani, a gente escreveu o Dane-se a hora, acho que foi ele que escreveu, Dane-se a hora, eu não sei, meio dos dois juntos, Dane-se a hora, se é cedo, se é tarde, porque era um pouco da manhã, ela tava indo embora, Dane-se a capa, a foto do encarte, a gente tava falando da capa do disco do Jamil, que eles estavam indo lançar, Dane-se o filme, a história do ator, Dane-se Capra e Danilo Monroe, ela tava com a camisa da Marilyn Monroe, e a gente tava falando sobre o filme do Leonardo DiCaprio e do Robert De Niro, Dane-se Figo, Ronaldo e Danilo, a gente viu na televisão que o Figo tinha sido contratado para jogar no Real Madrid, junto do Rodaldo e Danilo, e aí foi assim, então essa espantaneidade, eu acho que ela passa muito na música, é um grande sucesso da gente, eu adoro tocá-la no show, e mal posso esperar para a gente voltar a tocar, e é isso aí, vamos em frente, eu vou tocar agora uma música, que é a primeira música que o Bikini Cavadão fez, eu nem era da banda ainda, foi a música que eu conheci a banda, eu nunca tinha ouvido falar na banda, apesar dela já estar tocando na rádio em 84, eu só entrei para a banda em 85, um amigo meu me falou, tem uma banda aí que tá precisando de um guitarrista, que tá precisando de um guitarrista, e eu queria recomendar você e tudo, se você vai gostar e tudo, aí eu falei, a banda é legal? Ele falou, não cara, mais ou menos, eu falei, mais ou menos, como é que é a banda? Ele falou, é meio típico de abelha, assim, aí ele tocava metal, heavy metal, então não gostaria de jeito nenhum da banda, aí ele falou, tô precisando de um guitarrista, eu fui na casa do Bruno, a gente tinha 18 anos, e ele me mostrou tédio, aí eu falei, putz, essa música é legal, vamos tocar essa música, que foi a música que abriu as portas da gente, para as rádios, para as televisões, e para a nossa carreira que a gente tem hoje, até há 35 anos nós temos essa carreira. Sabe, esses dias em que horas dizem nadar? Que você vem trocar o pijama, preferir estar na cama? Um dia, com autonomia, tomou conta de mim? É o TED, me colocando os meus programas, esperando o meu fim. Senta no meu quarto, o meu pulo, a loucura que dá, passa eu aqui na tua, já pudei, já pudei, mas não tenho remédio, pra lhe trocar o que é esse dedo. Vejo um programa que não me satisfaz, Vejo um jornal que é de ouro, mostrando o que faz, Já tive esse problema, sempre pede, é sempre assim, E se tudo pira, eu sei do que sou capaz. Senta no meu quarto, o vento voa, lá fora a vida passa, Sem eu aqui, à toa, já tentei o tudo, mas não tenho remédio, Pra lhe trocar o que é esse dedo. Vejo um programa que não me satisfaz, Vejo um jornal que é de ouro, mostrando o que faz, Já tive esse problema, sempre pede, é sempre assim, E se tudo piorar, eu sei do que sou capaz. Sentado no meu quarto, o vento voa, lá fora a vida passa, E eu aqui, à toa, já tem medo de tudo, mas não tenho remédio, Pra lhe trocar o que é esse dedo. Tédio, eu tenho um programa. Tédio, esse é o meu drama. O que qual é o tédio? Um dia eu fico sério, me atiro desse prédio. Então, essa é a música que a gente mais tocou na vida, Porque foi a primeira que a banda fez, E a gente tinha tão pouca música no primeiro show da gente, Que nos primeiros shows, durante alguns meses, Até a gente fazia todas as composições, Que viraria a ser nosso primeiro LP, Que a gente tinha que tocar até de duas vezes, A gente abriu o show com ela, E encerrava, porque, Primeiro que era um enorme sucesso, E segundo que a gente não tinha mais música pra conseguir, A gente não conseguia fazer um show nem de 40 minutos, Eu acho que tão pouca música que a gente tinha. E a gente não tocava música de ninguém também, Então, era só biquini cavadão mesmo, Eram umas seis, sete músicas. Já faz um pouco. Então, agora é o seguinte, Eu vou tocar uma música que eu fiz em parceria com a Patrícia Carvalho, Que é uma compositora, poetisa, atriz, Ela é uma multimulher, faz milhões de coisas, E a gente fez essa música em 98, E é uma experiência sempre diferente, Quando você pega uma letra e tem que fazer uma música. É muito mais... É não mais fácil, não, Mas é mais... Talvez até seja mais fácil você pegar uma melodia, E você tem que encaixar umas palavras ali, E você saiba onde tem as rimas, Porque isso ajuda muito na memorização da música, Pra quem vai ouvir pro público tudo. E ainda mais se a gente tá querendo fazer músicas que sejam populares, Que toquem o coração das pessoas. Então, essa música, Eu peguei praticamente uma poesia dela, Eu não me lembro e a gente fez a melodia junto também, Eu não me lembro exatamente o que que ficou de fora, Mas bastante parte da poesia entrou, E na hora que você vai fazer uma letra de uma música, Alguma coisa tem que ficar de fora, Porque não rima, Ou porque não cabe, Ou porque não tem tamanho, Não tem porque fazer mais uma parte, às vezes. Então, essa aqui, Você Existe, Eu Sei, A gente gravou em 2000, Nosso disco que se chama Escuta Aqui. A tanto tempo venho procurando, Venho te chamando, Você existe, eu sei, E em algum lugar do mundo você vive, Vive como eu, onde eu ainda não fui, Como é o seu rosto, Qual é o seu telefone, Qual é o nome que eu nunca chamei, Se eu esparrei na rua com você E não te vi, Meu amor, como poderia saber Tanta gente que eu conheci, Eu me encontrei, só me perdi, Amo o que eu não sei de você Como é o seu rosto, Qual é o rosto que eu nunca senti Qual é o seu telefone, Qual é o nome que eu nunca chamei Sei que você pode estar me ouvindo, Ou pode até estar dormindo Do acaso eu não sei, Talvez veja o futuro em seus olhos, Pelo seu jeito de me olhar Vou me reconhecer em você, Como é o seu rosto, Qual 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 é o seu rosto, Que a gente toca no show Muito raramente Porque o nosso repertório foi crescendo muito Ao longo de 35 anos E é difícil a gente tocar todas as músicas que a gente quer Então a gente tem que fazer um mix Ela entra, sai, entra, sai E eu sei que tem muita gente que gosta Mas a gente se identificou com ela Então, tocando aqui pra vocês Agora é o seguinte, galera Vamos É Eu vou contar como a gente fez Vem a pentania Eu me lembro que A gente tava em Em 89, talvez E tinha várias músicas circulando Todo mundo mostrando Bruno, Birita mostrando música Música nova E eu me lembro bem porque tem uma foto disso De eu sentado em um carrinho De empurrar a mala no aeroporto de Belo Horizonte E o Birita sentado No outro carrinho Mostrando a música que a gente tava tocando ontem Que a gente fez ontem E era Vento Ventania E nessa época Todo mundo mostra Muita música, sabe? Você dificilmente ouve uma música De primeira E acha legal E Vento Ventania Foi uma música que eu ouvi de primeira Tem essa foto da gente sentado no carrinho Eu Eu e ele Ele tocando violão Tocando um violão meu Que eu carregava muito nessa época E ele tocou Vento Ventania Eu gostei muito E Vento Ventania Era uma música muito rápida Era assim Vento Ventania Que tinha chegado da Inglaterra Com grandes informações musicais Falou Cara, tem um negócio lá chamado Dancehall Que a gente vai Eu vou mostrar pra vocês como é que é Aí ele falou Vamos fazer Vento Ventania E aí ele ficou Vento Ventania Me leve para as bordas de sol A gente falou Não, não dá pra gente tocar a música assim Porque a música não é assim E não vamos tentar assim A música tem uma melodia bonita Tem uma letra legal Vocês estão tocando ela muito rápido E quando a gente é música E tem uma banda A gente se acostuma com uma coisa É um pouco difícil Se abstrair E partir pra outra ideia E aí ele insistiu muito A gente tocou Com a maior vontade do mundo E gravamos Vento Ventania Mas a gente falou Então a gente não vai Aí quando ia selecionar um repertório Pra entrar no show A gente falou Não, Vento Ventania tá de fora Essa música não ficou legal Aí ele falava Não, cara Ficou legal Porque vocês estão acostumados A tocar ela muito rápido Não, não ficou legal Vamos deixar ela de fora Diz que é melhor Essa música tá muito ruim Ninguém vai gostar de Vento Ventania Aí a gente deixou ela de fora do disco Aí na última hora A música entrou no disco A gente falou Tá bom Mas a gente não vai tocar no show A gente tinha 20 anos 21 anos Então não vamos tocar no show A gente não tocava no show A gente recusava de tocar no show A gente não gostava da música Aí um dia falaram Pô, a música virou um sucesso Em João Pessoa Como é possível Qual a música Vento Ventania A gente já tava preparado A gente tinha feito muito sucesso Com Zé Ninguém Muito sucesso com Impossível Tavam nos preparando Pra lançar a terceira música do disco Fizemos um videoclipe e tudo Pra cá, água, cá, barraco E aí falaram Virou um sucesso incrível Vento Ventania no Nordeste E aí começou a se espalhar No João Pessoa, Natal Fortaleza Virou um sucesso E virou um sucesso monstro No Brasil inteiro E a gente ama a Vento Ventania Exatamente do jeito que ela é E graças a Deus De a gente Não ter sido ouvido E da música ter feito parte Do nosso disco Porque ela é um grande marco Na nossa carreira Eu acho que é a música Mais importante da nossa carreira Junto com o Tédio Em termos de sucesso Então eu tô gravando Ventania Com vocês Espero que vocês gostem Vento Ventania me leve Para as bordas do céu Vou puxar as barbas de Deus Vento Ventania me leve Pra onde nasce a chuva Pra lá de onde o vento faz a curva Me deixe cavalgar nos seus desatinos Nas chevoadas Eu tô no rio Vento Ventania me leve Sem destino Quero juntar-me a você E carregar os balões pro mar Quero enrolar as pipas dos fios Mandar-me os beijos pelo ar Vento Ventania me leve Pra qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo As Europa, América Lê-lê-lê-lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê-lê lelelê Lê-lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê-lê-lê, lê-lê-lê Vento Ventania me leve Para as bordas do céu Vou puxar as barbas de Deus Vento Ventania me leve Para os quatro campos Me leve pra qualquer lugar Me deixe cavalgar nos seus desatinos Nas revoadas de demônio Vento, ventania Me leve sem destino Quero mover as pás dos ruínos E amandar o calor do sol Quero emaranhar o cabelo da menina Mandar dois beijos pelo ar Vento, ventania Me leve pra qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo Ásia, Europa, América Me deixe cavalgar nos seus desatinos Nas revoadas de demônio Vento, ventania Me leve sem destino Quero levantar minha roceira Me carregar os balões pro mar Quero enrolar as pipas dos fios Me dar meus beijos pelo ar Vento, ventania Agora que sou solto na vida Me leve pra qualquer lugar Me leve, mas não me faça grudar Lê, 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 lê vidas, isso não nos impede de tentar e tudo, a gente erra e a gente nunca vai saber o curso da nossa vida, a gente teve essa opção de tirar a ventania do nosso disco, primeiro a gente não quis gravar, primeiro a gente quis gravar, aí do jeito que ela ficou a gente não quis gravar, aceitamos gravar, depois não queríamos incluí-la no nosso LP que sairia, aceitamos incluir, não queríamos tocar no chute, foi uma série de decisões que hoje em dia a vida mostra que seriam decisões erradas, que a gente teria tomado e teria mudado completamente o curso da nossa vida e felizmente a gente não foi ouvido e a música foi lançada e virou um enorme sucesso e agora vou tocar uma música novíssima que eu fiz com meu grande amigo, parceiro Dud Cardoso, meu grande irmão, amo ele demais, ele mora em São Paulo, eu moro no Rio, a gente já teve algumas, muitas oportunidades, a gente causa as oportunidades, ele vem no Rio, que eu estava na minha casa, para a gente poder compor e nós fizemos já músicas muito importantes para o Biquini Cavadão, uma delas é Roda Gigante, que eu vou tocar daqui a pouco, vou contar a história, mas nós fizemos essa recentemente que é absolutamente inédita, a gente nem gravou inclusive e agora a gente está se preparando o Biquini Cavadão para gravar um novo disco, para a gente poder, depois desse período enorme que a gente vai ficar sem fazer show, a gente poder voltar com músicas novas, voltar com um show novo, porque eu acho que a gente não tem como retomar, como a gente não pretende, ninguém pretende retomar a vida que tinha em 2019, a vida que tinha em 2020 e em 2021, vai ser uma vida nova, vamos esperar essa vacina, todo mundo ficar feliz, curado e essa música chama-se Colhendo Flores, a gente vai entrar num processo de seleção agora para ver quais músicas que a gente vai gravar, e essa é uma das que eu vou apresentar. Não tem nada pior do que um violão desafinado, tem coisas bem piores. É verdade, tem coisas bem viáveis. Mas nesse momento aqui pra mim... Eu tinha feito um pecado contra mim mesmo Pra chegar até aqui Colhendo flores por toda caminhada Das sementes que joguei pela estrada De manhã até de madrugada Só pra enfeitar a nossa jornada Só pra enfeitar Caí e levantei Não é nenhum segredo Mas eu sempre acreditei Nunca tive medo Pra chegar até aqui Sempre te imaginei Um céu iluminado Desenhada nas estrelas Andando ao meu lado Pra chegar até aqui Colhendo flores por toda caminhada Das sementes que joguei pela estrada De manhã até de madrugada Só pra enfeitar a nossa jornada Só pra enfeitar Só pra enfeitar Só pra enfeitar Até de madrugada Só pra enfeitar Só pra enfeitar Só pra enfeitar Eu ainda fico cantando Eu ainda fico cantando Fico patinando aqui na letra Na melodia também Mas é isso Deu pra tocar legal Acho que foi legal Pra vocês entenderem bem E voltando ao assunto da parceria Essa é uma parceria Que eu fiz com o Dudio Cardoso Meu grande amigo e irmão Conforme eu falei E nós já fizemos roda gigante E essa música No processo do Biquini Cavadão É o seguinte Quando a gente faz uma música Por exemplo Essa aqui Eu fiz o Dudio Mas na hora que a gente botar na roda Todo mundo dá palpite E todo mundo via autor da música também Por dar uns palpites E todo mundo tem a chance De mudar tudo De questionar tudo Ah colhendo flores Vamos botar regando flores Ah vamos botar regando flores Então é assim que o Biquini Cavadão trabalha E tem dado muito certo Tanto que a gente tá aqui Esse tempo todo Então agora eu vou tocar uma outra música Que é de Que é a música mais importante Pra carreira do Biquini Cavadão Que eu fiz com meu parceiro Dudio 14 Depois nós levamos o Biquini Cavadão E a gente arruma lá Só o fato da gente arrumar a música Com quanto tempo Tem o primeiro refrão Quanto tempo ao segundo Onde repete Porque a parte da letra que repete Já é uma grande mudança pra música E essa música foi indicada ao Grammy Sem maracutaia nenhuma O Grammy Latino Foi uma das 5 filmes finalistas A gente não sabia nem que o disco Que tinha sido mandado O nosso CD Que foi lançado pela Warner A Warner mandou E a música virou uma finalista A gente tava no camarim Do programa do Ratinho E falaram pra gente Pô vocês são Parabéns Vocês são os finalistas Do Grammy Latino Eu falei Mas não A gente foi só indicado É uma coisa que Você entra junto de 200 músicas Não, não Vocês são os finalistas É... E... E... E vocês estão na final Com Caetano Veloso Roberto Gil Javan Roberto Carlos E a gente falou Não que isso cara A gente não pode entrar na final A gente não falou com ninguém A gente não pediu nada a ninguém Mas estão na final E ganhamos E fomos indicados ao Grammy Não ganhamos Que em gol for Roberto Carlos Eu acho que esse cara sou eu E... E... E essa música Foi tocada na... No meu casamento também Então ela tem um valor Muito grande Pra mim Pra banda Puduid Meu grande brother Espero que vocês estejam assistindo aí Vamos lá? Quero aprender a amar Em todos os detalhes Para te decifrar Quero aprender a amar Pra cometer pecados Depois de me perdoar Quero aprender a amar Em todas as palavras Para te ensinar Só quero o amor Das grandes paixões Ser como crianças Num parque de diversões Aquele amor Que em menos de um instante Faz a vida girar Numa roda gigante Numa roda gigante Numa roda gigante Quero aprender a amar Pra fazer as pazes Pra fazer as pazes Até a noite chegar Quero aprender a amar Com todos os detalhes Com todos os detalhes Para te sussurrar Só quero o amor Das grandes paixões Ser como crianças Ser como crianças Amor Que em menos de um instante Que em menos de um instante Faz a vida girar Numa roda gigante Numa roda gigante Numa roda gigante Numa roda gigante Eu acho que eu me estendi aqui Demais no tempo Tinha programado Tocar uma das outras Músicas pra vocês Mas acho que a gente Vai ter que ficar por aqui Fui tocando Acho que eu falei demais Então vamos Pra acabar Cara Aqui a gente Pediu tocar pra acabar Vou tocar um pouco de guitarra Pra vocês então Tocar uma música aqui Rápido Deixa acabar Vê se tá bom de som aí Se estão ouvindo bem Pode responder Se estão ouvindo bem a guitarra Por favor responda aí Pra gente saber Tá bom cara Tocar uma música Tocar uma música Tocar uma música Tocar uma música Não foi Outvit Tocar uma música Amém. 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 Então a gente já te ajuda a botar o preço Beleza, cara? Olha só, esse foi meu filho Pedro Coelho E eu vou tocar uma última música Pra finalizar aqui pra vocês Não é preciso apagar a luz Eu fecho os olhos e tudo vem Nunca leio dois copos sem lógica Eu posso, posso ouvir a sua voz Eu sinto a sua mão me guiar Pela noite é caminho de casa Que vai pagar as contas esse amor pagão Dar a mão e trazer a tona pra respirar Pra chamar meu nome eu te escutar Te pedindo pra pagar a luz Amanheceu a hora de dormir Nesse nosso relógio sem órbita Tudo tem que terminar assim Pelo menos seja até o fim Pra gente não ter nunca mais que terminar Quem vai pagar as contas esse amor pagão Dar a mão e trazer a tona pra respirar Pra chamar meu nome eu te escutar Me pedindo pra pagar a luz Amanheceu a hora de dormir Amanheceu a hora de dormir Nesse nosso relógio sem órbita Tudo tem que terminar assim Pelo menos seja até o fim Pra gente não ter nunca mais que terminar Me pedindo pra pagar a luz Me pedindo pra pagar a luz Amanheceu a hora de dormir Nesse nosso relógio sem órbita Nesse nosso relógio sem órbita Tudo tem que terminar assim Pelo menos seja até o fim Pra gente não ter nunca mais que terminar Valeu galera, muito obrigado Foi um prazer enorme estar aqui com vocês Espero que vocês estejam bem, saudáveis Fiquem em casa Façam tudo o que vocês puderem Pra contribuir pra gente Ficar o mais rápido possível Livre de tudo isso E voltarmos à nossa vida De uma forma melhor Porque eu acho que não vai voltar pior Eu acho que vai voltar melhor Eu acho que Estou falando de pessoas que evidentemente tiveram Entes queridos da família Que perderam tudo Mas eu acho que De uma forma geral A gente vai voltar fortalecido isso tudo Eu espero que seja assim Valeu rapaziada Beijo Tchau 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 Tchau